Deus forte como o Jeová, querido, não há outro que eu conheça, vocês conhecem? Alguém aqui conhece um Deus forte como o nosso Deus Jeová? Conhece? Eu nunca ouvi falar, querido, um Deus de vitória, um varão de guerra, um Deus poderoso, é o nosso Deus, amém? Quem concorda com isso? Dá uma glória a Deus aí, igreja! Aleluia! Você pode colocar de pé um pouquinho, amém? Amém! Deus forte como o Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como o Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como o Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como o Jeová Não há outro que eu conheça Ele é Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus te conheça Deus todo mundo que eu conheça Ele é Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Nossa morte, onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu E também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Mas o meu Deus está no céu E também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Mas o do mundo está morto Mas o do mundo está morto Mas o meu ressuscitou A batalha vai começar, a batalha vai começar Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está A batalha vai começar, a batalha vai começar Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está Olha a pega da mão desse varão, ele te convida para ganhar Olha a pega da mão desse varão, ele te convida para ganhar Olha, pega na mão desse varão Ele te convida para ganhar Pega na mão desse varão Ele te convida para ganhar Olha, pega, olha, pega Olha, pega, olha, pega Olha, pega, olha, pega Olha, pega na mão desse varão Pega na mão desse varão Mas tem varão na terra Tem varão na terra Tem varão na terra Hoje ele vai ganhar Tem varão na terra Tem varão na terra Hoje ele vai ganhar Mas tem azeite Tem azeite Tem azeite Tem azeite Eita Jesus! Aqui neste lugar Tem azeite Você! Tem azeite A você! Tem azeite Meu Deus! Deixa Deus te usar Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Mas a glória é de Deus deste lugar Vai explodir! 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 Aleluia! 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 Glória a Jesus! Tome seu lugar querido! Oh meu Deus Recebe Senhor Tudo aqui é para Ti Senhor Recebe a adoração do Teu povo Recebe a adoração da Tua igreja Oh, Naragão, Píndia de Vaz Aleluia Louvado seja o nome do Senhor, querido Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Amém 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 Música 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 Música